Primeiramente o bairro que nós não tinha, primeiro para a esposa ou filha, para se ir na hora certa, né? Então nós já temos o primeiro ponto, né? A caixa que segura 16 mil litros de água para nós se manter. Nós não falta, o ponto de água nós não morre de fome, né? Que nós temos a água aí segura, que nós temos que 16 mil litros de água está cheia. Então é uma coisa que melhorou demais, 100%. Para mim foi uma coisa absurda, né?